Neste outono, resolvi fazer algo diferente. Estou aqui num trem-balo, em direção a Kyoto, tomando meus bons drinks. Fanta de melancia. Melão. De melão, como diria o Gregório. A beleza, tudo aqui é muito lindo, muito bonito. Esse trem voa que é uma beleza. Parece até um passarinho em pleno voo. E é isso, muito obrigado. Boa tarde. Metade da viagem já passou. Da mesma maneira que eu vim de passar rapidamente as coisas pela janela aqui do TK100, o trem-bala-vanês. E logo, logo chegaremos aqui em uma nova realidade, uma nova cidade, novas pessoas. É isso. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.